Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Recentemente, a galera brotou no meu canal de live falando que o Yuki tinha vazado o hack, né? Que era hacker. E nós temos aqui provas incontestáveis de que o Yuki se enchita. Nós vamos ver a partir de agora. Parabéns a quem captou essas imagens aí, né? Perspicazmente trazidas pra nossa atenção através de uma análise maravilhosa. Vamos ver então o que gerou aí esse vazamento do hack do Yuki. Eles estão aqui tipo num bunker, né? Na verdade é dentro do estádio. Ele, Zigueira e One. E aí aparece um flick muito estranho. Dá a bala aqui. Mira no Zig e claramente cravou na parede. Claramente. Ó, ó, ó. Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta. Ó, 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 ó. Ih, vazou. Vazou. Aqui o M-Bot tá tentando varar um meliante do outro lado. Claro, 100% cheatado. A gente sabe. Depois tinha um cara atrás, o M-Bot tenta alocar de novo, né? 100% cheatado. Vamos ver até, ó. Tem a câmera lenta aqui, ó. Tem o tira-teima, tá? O tira-teima. Olha só que gostoso, ó. Ó, 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 ó. Mirou ali no Zigueira, ali na frente, ó. E aí, 100%, ó, um flique robótico, né? Um flique absurdo. Olha aí, encosta! E é o seguinte, deixa eu falar com vocês. Quando vieram na minha live falar que o Yukon era cheater, e falaram que tinha clipe e tal, eu falei, ó, sinceramente, eu falei, não vou nem olhar, velho. Não vou nem olhar, tá bom? Porque eu conheço a reputação do Yukon. Cara, velho, tem uma história brilhante no FPS, entendeu? Ele nem se arriscaria a abrir um programa cheater no PC dele. Eu conheço o Yukon dessa forma, tá bom? De alguma forma, antes de dormir, tava lá mexendo no meu celular, a gente vê o YouTube, assistiu um vídeo e tal, e apareceu pra mim. Vazou o hack do Yukon. Eu falei, deixa eu ver essa porra. E aí apareceu essa debossagem aqui. A mira dele buscando a parede, o crash, né? Aí veio uma pessoa na minha live e falou que era um mousepad novo que ele tinha, que ele tentou rolar o mouse no mousepad, fazer o turn on, né? Fazer o 180 e agarrou na beirada, enfim. Como eu não gosto de boatos, eu fui no próprio Yuk, mandei mensagem pra ele e falei assim, Yukon, o que que rolou aqui, brother? Senti que eu tinha essa intimidade com ele. Falei, brother, eu quero fazer um vídeo, quero alertar as pessoas. Eu sei que é brincadeira, eu sei que não tem nada a ver, mas eu quero entender o que que rolou. Foi o seu mousepad que agarrou e tal, porque ali é estranho, né? Isso aqui é completamente antinatural. E aí ele falou, não, brother, eu brinco com a galera da minha live, de vez em quando eu dou umas flicadas de propósito, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, essa aqui é outra live do Yuk, ele faz isso com uma certa frequência, entendeu? Sobretudo quando ele não está em perigo. Então ele vem aqui, vou até diminuir um pouco o volume, ó. Aí ele rasga o cara, ó. E o M-Bot dá aquela puxada, ó. O M-Bot dá aquela puxada, ó. Aí ele brincando com o mouse. Justamente o chat dele, da risada e tal, é um jeito de entreter. E aí o pessoal fala assim, ó, tá puxando, tá puxando, entendeu? Tudo na zoeira. Então é uma coisa que o Yuk faz com frequência, se você acompanhar as lives dele, provavelmente você já deve ter visto. Aqui ele deu um puta azar, porque ele matou o cara na frente dele, já não tinha mais perigo anunciado. E aí, enquanto ele fazia a zoeira, perceba que ele não está tomando tiro. Ele nem sabia, né? Ele foi surpreendido por um meliante do lado. Ele estava atirando aqui na parede, do mesmo jeito que ele fez ali no estádio, do mesmo jeito que ele faz. Em outras ocasiões. E aí você vê que surge o hitmark do lado, ele tomando bala. Aí ele tenta virar, já não consegue mais. Aliás, se tivesse com programinha, né? Tinha alocado aqui e não ali. A M-Bot é o cheater, é o programa cheater mais fácil de detectar. É o programa cheater mais tranquilo. Tem diversas configurações de suavização, né? Para você errar alguns tiros, para você não alocar direto na cabeça. Tem, mas é o mais fácil de todos. Então, assim, não se enganem. E eu queria deixar um recado. Muito importante. Alguns sites de cortes, alguns canais de cortes, é claro, a gente sabe como o Warzone funciona. Os caras querem ganhar inscritos, ganhar notoriedade, ganhar alcance. E no YouTube, quanto mais sensacionalista você for, quanto mais merda você jogar no ventilador, mais esse vídeo tem alcance. Mais os caras ganham dinheiro também. Não os culpo, tá bom? Porque essa é uma estratégia, tá bom? Todos nós youtubers, eventualmente, a gente lança um vídeo de polêmica. Se você quiser chamar esse vídeo de um vídeo de polêmica, tá? Pode chamar, beleza? A questão é a seguinte. Num jogo que não tem anti-cheat, num jogo onde a gente já pega cheater todo dia nos lobbies, que tem essa constante desconfiança sobre cheating no cenário competitivo, em relação aos profissionais, eu acho isso uma baixaria. Fazer esse tipo de acusação com um cara que é tão idôneo quanto o Yuki. Entendeu? Já fizeram com o Garcia, já fizeram com tantos outros, cara. Qualquer flick que a galera dá, GPG, Stolen, é todo mundo cheater. Entendeu? Qualquer flickzinho é cheat. Uma brincadeira dessa é 100% cheat, vazou o hack. Então, assim, eu não vou chegar e vou falar assim, não sigam esses caras. Você gosta dos conteúdos deles? Sigam, velho. Mas não levem a sério o que eles postam em relação a cheat, em relação a M-Bot, em relação ao All Hack. Inclusive, na descrição do vídeo está falando que o Yuki mira de forma suspeita e o chat dele acusa ele de cheat. Mentira. Se você pegar o clipe e você for na live dele, vou mostrar para vocês. Eu peguei o clipe e fui na live dele. Ó, essa aqui é a live do Yuki. Dá para ver o replay do chat dele aqui. Justamente depois da jogada. Faz um beatbox aqui. E o vídeo, por exemplo, na descrição fala que o chat acusou de hack. Vocês podem ver que, tipo, não houve nenhuma comoção. Ele brincou aqui, ó. VAC. que isso atirou na parede. Ué. Aí o pessoal manda assim, o M-Bot está torto. O pessoal está assim, né? Então, se isso aqui é acusação de hack, bobagem, né? Então, são acusações pífias. É um negócio que eu pego e faço um vídeo justamente para mostrar para vocês que isso não ajuda o cenário, que isso é doente para o cenário. Tá? Olha lá. Ativou o programa. KKKKK. Tá porra. Tem nada, velho. Tem nada. Puxou o Marcos. O cara está com 600 pessoas assistindo. Quatro pessoas mandaram mensagem. Bobagem. Bobagem. Então, para eles não entrarem no mérito de falarem, ó, estamos acusando o Yuke, eles dizem, vazou o hack e o chat dele suspeita. Não tem suspeita nenhuma, cara. Não tem suspeita nenhuma. Acabei de mostrar para vocês. Ah, o chat dele conhece essa brincadeira dodói que ele faz aí. Achei muito interessante, inclusive. Vou fazer de vez em quando só para tributar a galera. E, caras, por favor, né? Não precisa deixar de seguir os caras, mas acusação de cheat. Se tiver alguma coisa séria, pode confiar em mim para vir até vocês, trazer essa informação, porque quando tem alguma coisa besta, como nesse caso, eu também faço isso. Eu faço questão de vir e falar assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, um dos profissionais mais sérios do cenário e vocês estão caindo num bait desse por conta de um canal de... querendo ou não, um canal de sensacionalismo. O canal... Estou falando desde das jogadas sensacionais até as jogadas polêmicas, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. De novo, cuidado, isso não faz bem para o cenário. Então não fomentem esse tipo de bobagem, tá? Infelizmente, a gente só vai ficar livre 100% quando a Activision colocar um programa anti-cheat embutido no Warzone que consiga te meter o pé na cara quando você entrar no jogo e ligar um programa de terceiro junto. Te banir mesmo, não é esse negócio de você tem que reportar e o cara toma shadow ban extremamente ineficiente. Hoje a gente sabe que as ações da... Eu ia falar Blizzard, da Activision são pífias, mas eu acho que é muita crueldade, eu acho que é muita sacanagem você acusar um cara. E tem um histórico tão brilhante quanto o Yuki e que claramente leva na brincadeira, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra e jogue como o Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Beijo, Yuki. Yame tenkudasai! E aí